Olá a todos, hoje tem início um momento muito importante para a Frapor Brasil, principalmente para a gestão de segurança operacional do Porto Alegre Airport. Estamos iniciando hoje o primeiro podcast de segurança operacional. E o tema que nós vamos tratar hoje é o uso de drone como ferramenta para auxiliar as atividades de segurança operacional e gerenciamento de risco da fauna. E para poder falar mais sobre esse tema, nós convidamos o senhor Rodrigo Hortolá, especialista da regulação civil. Nós também convidamos, representando a Força Aérea Brasileira, a parte do DTC, o senhor segundo-tenente Ricardo, segundo sargento Rafaela Ferrari. Também estão presentes o nosso diretor de Safety Emergency da Frapor Brasil, o senhor Carlos Schmidt, seja muito bem-vindo. E também faz parte aqui dessa mesa nosso piloto de drone, o analista de Safety, Denis Fedrizi. Bem-vindos. Então, hoje inicia um momento muito importante para a Frapor Brasil, principalmente para a gestão de segurança operacional do Porto Alegre Airport. Eu sou a Alessandra Del Guerra Sigliano, gestora de segurança operacional do Porto Alegre Airport. Para nós é com muita satisfação que hoje nós realizamos nosso primeiro podcast de segurança operacional. E o tema que nós vamos abordar hoje é a respeito do uso de drone como ferramenta de apoio às atividades de segurança operacional e do gerenciamento do risco da fauna. A segurança operacional é uma área, bem simples falando, com simplicidade, falando com simplicidade, é uma área que toma conta das atividades do aeroporto para que não haja nenhum tipo de acidente, incidente envolvendo aeronaves. Aeronaves, pessoas ou os veículos, equipamentos que existem ali do lado ar. O lado ar, a gente chama, denomina o lado ar, é a área do aeroporto onde tem contato com a aeronave. E o lado terra é o lado onde não tem este contato com a aeronave. Então, o gerenciamento de segurança operacional é voltado para as atividades do lado ar. E para ajudar a falar um pouco sobre esse tema, nós convidamos o segundo tenente Ricardo Rosa, o chefe da sessão de operações do destacamento de controle do espaço aéreo de Canoas. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Ana. Segundo tenente Ricardo Rosa. Muito obrigado pela oportunidade. E a segundo sargento, Rafaela Ferrari, que é especialista em controle de tráfego aéreo e instrutora de controle de aproximação do aeroporto lá de Porto Alegre. Seja muito bem-vinda, Rafaela. Bom dia, Alessandra. Obrigada. Vocês vão me permitir chamar de Ricardo e Rafaela, certo? Claro. Obrigada, gente. Então, vamos lá. Então, a gente sabe que as atividades envolvendo o drone em Porto Alegre, no Porto Alegre Airport, começaram lá em 2018. Então, houve uma série de tratativas, de acordos entre o aeroporto e a torre de controle de Porto Alegre para fazer, para tornar essa atividade operacional. E a implantação, então, surgiu em 2018 e até hoje nós seguimos aí com a operação, com o drone, como ferramenta, então, auxiliar nas atividades, tanto do segurança operacional, quanto do gerenciamento do risco da fauna. Lembrando lá do comecinho, quando a gente iniciou as tratativas, na visão da torre, quais eram as principais ameaças e perigos envolvendo a atividade? Diferentemente das aeronaves tripuladas, as aeronaves não tripuladas têm uma dificuldade maior em manter contato visual com o ambiente que ela está inserindo, quer seja obstáculos, quer seja outras aeronaves. Além disso, ela também é um objeto pequeno e dificulta a percepção e observação do piloto dentro de uma aeronave. Então, o maior risco é o compartilhamento desse espaço aéreo, porque, além de ser visto, ela tem que avistar para que os níveis de segurança sejam sempre mantidos dentro de um ambiente operacional. Justamente por essa ausência de consciência situacional do piloto do drone, ele está em solo avistando o drone em ar e ele não tem essa capacidade de avistar as outras aeronaves e manter essa separação com outras aeronaves. Justamente por isso que é perigoso o compartilhamento do espaço aéreo, tanto por aeronaves remotamente pilotadas, os drones, quanto por aeronaves tripuladas. Então, simultaneamente, não deve acontecer a ocupação desse espaço aéreo. E isso foi considerado bastante na hora de fazer aquele acordo operacional que ajudou a implantar o uso da ferramenta. Então, a preocupação sempre foi com essa questão de como vai garantir que não haja nenhuma interferência num tráfego aéreo, numa hora de aproximação ou numa hora de decolagem de uma aeronave. Exatamente. Por isso que foram criados os acordos operacionais e procedimentos operacionais baseados nas legislações do DCEA, que é o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, que legislam essas regras que vão dar uma diretriz ali de como será feita essa operação. Certo, certo. E, Rafaela, pensando um pouquinho lá na época que foi realizado o acordo operacional, que então pôde favorecer o uso da ferramenta para que o aeroporto pudesse utilizar essa ferramenta e realmente atender a expectativa de fazer esse monitoramento que ajuda na segurança operacional. Então, a segurança operacional, por exemplo, se ela vê um buraco numa pista, pelo drone, a gente tem maior condição de determinar. E outras utilidades que ele faz com relação ao risco da fauna, se tem determinados bandos em algum lugar que seja de difícil acesso. Então, o drone consegue ir até esse local, fazer um afugentamento, evitando que esse bando se desloque durante uma aproximação ou durante uma decolagem. Isso acaba tornando atividade, o drone, uma ferramenta que favorece bastante esse monitoramento e a garantia da segurança da operação das aeronaves. Com relação aos processos, a torre gerencia diversos processos. Ela faz, então, o monitoramento do tráfego aéreo, quando uma aeronave está se aproximando, ou quando uma aeronave está decolando, até a coordenação e separação dessas aeronaves no ar. Tudo isso são vários processos. E o drone acabou virando um processo também, que iniciou lá naquele acordo operacional. E a gente sabe que a organização militar, nem sempre, todo mundo que está lá no começo, assim como na FRAPOR também não foi, todo mundo que estava no começo, que participou dessa implantação, também não está. E aí, como que a organização faz para poder manter aquela garantia daquilo que foi discutido em acordo operacional? Como que ela faz para manter os procedimentos e garantir, então, a operação, independente se aquele militar ainda está na organização ou não? Todos os órgãos operacionais de controle de tráfego aéreo possuem sessões de instrução, onde a gente mantém a capacitação e o treinamento daqueles recém-chegados, dando continuidade ao processo, como você falou, de trabalho junto com os drones ou qualquer outro procedimento que tenha sido estabelecido, quer com o administrador do aeroporto, quer com os órgãos de controle de tráfego aéreo adjacentes, que sempre interagem nas coordenações para que haja segurança, principalmente, e fluidez nas operações diárias. Exatamente. Juntamente com a sessão de instrução, nós temos uma equipe de apoio que faz esse gerenciamento quando há necessidade de implementação de um novo procedimento. Então, é feita uma análise que, no caso do aeroporto Salgado Filho, entre a FRAPOR e o DTC, foi criado esse procedimento operacional, onde a FRAPOR envia semanalmente para a torre a lista de planejamento dos voos do drone. O agente Avisec faz a coleta dessa planilha e envia para o supervisor da torre, através do TATIC, que é um sistema de gerenciamento dos planos de voo da torre. O controlador de voo vai ter acesso a essa lista de planos, de modo que, quando o operador do drone entrar em contato com esse controlador via fonia, o controlador vai poder verificar se aquele voo de drone está previsto, se está dentro da legislação, e vai aproveitar para fazer a análise e verificar se aquele voo vai poder acontecer naquele momento. Como a gente não pode ter operação simultânea de drone com aeronaves tripuladas, é feita uma análise desse tempo, onde a gente vai chamar de janela de oportunidade, que nada mais é do que o espaço de tempo onde não vai ter nenhuma movimentação de aeronave, seja em ar ou em solo. E aí vai possibilitar o voo do drone. Entendi. Essa é uma maneira de realmente fazer com que os controladores novos, que vira e mexe, cheguem pessoas novas na equipe. Sempre chega. Às vezes as pessoas se deslocam, elas são transferidas, vão para a reserva ou saem de licença médica. Enfim, infinidade de coisas podem acontecer, mas nem por isso isso prejudica o andamento da parte do controle, que desde o acordo operacional mantém, vamos chamar um rito, uma espécie de... É um treinamento. Um treinamento, já fazendo com que o controlador já esteja se familiarizando com aquela realidade que ele vai trabalhar ali, durante o período que ele estiver, então, lá na torre de controle de Porto Alegre. Muito legal. Esse treinamento e essa capacitação é contínua. A partir do momento que um militar que está exercendo uma função de gerenciamento de risco, por exemplo, for transferido, outro militar vai ocupar o lugar dele com a mesma capacitação e seguindo as mesmas diretrizes. Sim, isso é importante. Exato. Dessa maneira, a gente consegue garantir a continuidade da prestação do serviço. Sim, sim. A gente acaba mantendo aquela qualidade e aquele comprometimento inicial do acordo operacional. O acordo operacional, para quem não sabe, é um acordo que existe entre os órgãos, no caso, o controle de tráfego aéreo e o aeroporto, que estabelece todas as regras de movimentação do drone. No nosso caso, nosso tema, a gente fala hoje sobre drone. Então, neste acordo operacional, tem uma previsão ali de como vão ser as atividades quando o drone entrar em ação no aeroporto. Sempre pensando na garantia das pessoas e, principalmente, do tráfego aéreo e da segurança operacional, para que não haja nenhum tipo de intercorrência e interfira, então, na operação das aeronaves. Mas, falando, então, de rotina do uso. Então, a gente viu que é estabelecido um procedimento, são feitos treinamentos. O novo controlador, ele entra já nessa vibe, digamos assim, de realmente já entender que, em determinados momentos, quando não tiver movimentação de aeronaves, ele vai ser chamado, por exemplo, para fazer um monitoramento, uma orientação ali a um sobrevoo de drone. Existem procedimentos específicos que foram desenvolvidos em função dessa atividade? Ou houve algum tipo de adaptação à fraseologia, por exemplo, para manter essa operacionalidade de drone? Toda a implantação de procedimento, de processo, ou de utilização de uma tecnologia nova, ela é acompanhada de um estudo, para identificar riscos, probabilidades e severidade do dano que possa causar o impacto daquela operação. Então, diante disso, a sessão de investigação, ela elabora procedimentos para diminuir o risco, para que torne aceitável a existência dessas duas situações, né? Aeronaves tripuladas e aeronaves não tripuladas. E aí, diante dessas ações, que a gente chama de mitigar os danos, né? Que é diminuir a trazer para um nível aceitável que a gente possa realizar a ação. São elaborados treinamentos, capacitações, né? Tanto formas presenciais, briefs operacionais, quanto a modalidade à distância. Exato. E com relação à fraseologia, a gente tem, sim, regulamentações que preveem o uso da fraseologia, tanto portuguesa quanto inglesa. Porém, como o tráfego aéreo é dinâmico, a gente não pode prever tudo o que acontece no tráfego aéreo. Então, existem situações, por exemplo, de emergência ou até o uso dos drones, que é uma situação nova para todo mundo na aviação, que, onde a gente, com a inclusão desses acordos operacionais, procedimentos operacionais, a gente prevê uma fraseologia específica. Então, é previsto, mas em acordo operacional, procedimentos operacionais, um novo tratamento para esse procedimento do uso de drones. A fraseologia padronizada nada mais é do que combinar o que um vai dizer para que a comunicação seja efetiva. Se eu falo A, o outro lado tem que entender A. Então, a filosofia é adequada às necessidades. Então, em documentos específicos, que são os acordos operacionais, todo mundo vai saber o que um vai falar e o outro deve responder. Essa é uma padronização que mantém lá os níveis de segurança aceitáveis. A gente vê, ouvindo vocês falarem, como foi evoluindo esse processo e como ele foi amadurecendo a ponto de qualquer integrante novo poder se integrar rapidamente, poder absorver rapidamente todos os procedimentos específicos que a atividade exige e manter, então, a operacionalidade dentro de uns níveis aceitáveis de segurança operacional. E eu imagino, então, que o DTCEA de Porto Alegre, de Canoas, ele esteja em uma posição diferenciada com relação aos DTCEAs. Vocês têm como mensurar esse tipo de maturidade? Maturidade, a gente está chamando de maturidade, mas, na verdade, é um aperfeiçoamento que foi tendo mesmo na ação de realizar essa condução das operações com drone. Quando a gente procura informações a respeito da utilização, justamente para adquirir boas práticas que foram aplicadas em outros lugares, a gente não vê muito a fonte de pesquisa. Apesar de alguns destacamentos, como, por exemplo, a Imártir, possuem a utilização de drones, tanto da Polícia Militar quanto dos bombeiros militares, a informação é muito restrita e adequada à necessidade local. E isso aí, com o uso, por exemplo, da Foraporte, o uso prolongado das situações, elas vão gerando muitas informações que são justamente aplicadas à localidade e também difundidas para outros órgãos que procuram essas informações, de forma a manter o intercâmbio das informações e sempre a segurança de todos que estão operando nos ambientes específicos da localidade. Exato. Existem documentos que preveem a forma de cada operação, porém, como a fraseologia, cada localidade tem uma particularidade. Nesse caso, cada localidade vai criar o seu procedimento de acordo com aquilo que acontece na sua região. E, adicionalmente, a ausência de ocorrências de tráfego aéreo envolvendo os drones da Foraporte já é um índice que evidencia o sucesso da parceria. Da parceria. É o acordo. A gente vê que foi um acordo muito bem desenhado para garantir realmente para todos os elos envolvidos que ele esteja comprometido com a atividade. Até por conta disso, a gente acabou estabelecendo um nível de operação tão confiável. A gente sabe que podem existir coisas que, às vezes, fogem do controle. Por exemplo, o drone, por mais que a gente tenha essa coordenação prévia, envios, voos, solicitações de voo, olha, toda semana a gente vai voar dentro dessa faixa de horário, porque essa faixa de horário prevê que não haja movimentações de aeronaves. Mesmo assim, e mesmo a torre sabendo que vai existir, pode ter, o fenômeno pode ter intercorrência de meteorologia. Então, por exemplo, se os ventos estiverem acima de uma determinada velocidade, o drone vai ser comprometido na sua operação. Ele não vai conseguir manter, então, aquela operacionalidade esperada que ele execute, então, para evitar qualquer tipo de ameaça, principalmente o tráfego e também as pessoas ao redor, a gente evita de fazer o uso. Mas é bem importante saber que todas essas variantes, elas estão previstas, inclusive no sobrevoo. Por exemplo, pode ter o pedido, mas não necessariamente vai haver esse voo, porque tem as outras condicionantes que podem interferir, e a gente vai preferir sempre zelar pela segurança da atividade. Agora, falando um pouquinho da parte negativa, digamos assim, das operações com drone. A gente sabe que teve um evento já, teve alguns eventos envolvendo aeroportos, principalmente no passado, em 2017. Em 2019 tiveram eventos bem sérios que comprometeram todo o tráfego aéreo em São Paulo, que esses eventos aconteceram lá em São Paulo. Com relação à parte negativa do uso de drone, quais são as medidas que a Torre de Porto Alegre possui de contingência? Contingência, pessoal, é a gente evitar que aquilo se transforme em um problema muito mais sério. Então, a gente elabora uma contingência, elabora ações que vão ajudar a diminuir o impacto da presença, por exemplo, de um drone que esteja sobrevoando uma área não autorizada pela torre. Quais são as medidas que a torre realiza quando acontece uma ação dessas? Um dos principais perigos é o compartilhamento do mesmo espaço aéreo para naves tripuladas e não tripuladas. Quando ocorre uma invasão desse espaço aéreo, a segurança vem em primeiro lugar. Então, é suspenso todas as aproximações. As aeronaves são instruídas a realizar espera, aguardar em um determinado ponto, ou em solo ou em voo, para quê? Para que as ações corretivas sejam implementadas, quer seja através do operador do aeródromo, quer seja através dos meios de segurança pública, acionando a polícia, se for o caso, e identificando ali o possível piloto para que o objeto lá seja retirado daquele espaço aéreo. Exato. E vale lembrar que, dependendo do tempo de resposta para essa ação acontecer, isso pode gerar impacto para toda a malha aérea. Pode gerar um atraso de voos aqui que vai refletir em São Paulo, por exemplo. Então, essas atitudes devem ser tomadas rápido, tanto a coordenação do controlador com a FRAPOR para a suspensão das operações, tanto quanto o acionamento dos agentes competentes para fazer a busca e apreensão desse drone. Perfeito. A gente vê que, realmente, os elos ficam extremamente comprometidos para a garantia de que nada vai interferir de forma negativa na operação das aeronaves e na operação como um todo, principalmente na segurança das pessoas, tanto nas que estão como passageiros das aeronaves, mas também aquelas que estão realizando, favorecendo que a operação seja feita de forma segura, como os elos, como a torre e o aeroporto, que tem que garantir que tudo seja feito com o menor impacto possível. Bom, pessoal, gostaria de agradecer a presença de vocês aqui hoje nesse nosso podcast. Tenho certeza que a população agora tem uma informação muito mais específica a respeito do envolvimento de todos os elos para garantir uma operação segura com o drone e com a aviação de modo geral. Agradeço também à Força Aérea Brasileira por ter concedido a presença do 2º Tenente Ricardo, da 2º Sargento Ferrari, por estar aqui falando sobre esse tema. E, pessoal, muito obrigada. A gente aguarda uma próxima oportunidade para poder falar ainda mais sobre esse e outros temas tão interessantes também que, às vezes, o grande público não sabe, desconhece, e agora vai passar a conhecer com essas nossas entrevistas que nós viemos realizando. Muito obrigada. Nós agradecemos a oportunidade. Com isso, a gente vê que o uso da tecnologia é possível, tomando medidas cautelosas, de segurança, mas tudo é possível no tráfego aéreo, sendo coordenado e tendo o controle dos riscos envolvidos. Então, quanto maior a divulgação, mais segura vai ser as operações. Muito obrigada pelo convite. É sempre bom a gente estar participando de podcasts, entrevistas, porque a difusão dessas informações é importante para a segurança. Inclusive, a gente pode deixar até linkado aqui a página do DCEA para quem quiser saber mais informações sobre a utilização de drones e as regulamentações envolvidas. A gente deixa linkado aqui embaixo o site do DCEA com todas as informações. O pessoal pode procurar a gente também para tirar dúvidas. e, no que precisar, estamos aí. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, pessoal. Valeu. Muito bom. Então, para falar um pouco sobre a regulação, nós chamamos o Rodrigo Ortolá, ele que vem representando a Agência Nacional de Aviação Civil. Antes de falar com o Rodrigo, o Rodrigo é bacharel em Direito pela USP, pós-graduado em Direito Aeronáutico, trabalhou durante 12 anos na aeronáutica e, atualmente, é especialista em regulação da aviação civil na ANAC. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado pelo convite e pela oportunidade de participar desse evento. Obrigada. É nós que agradecemos, Rodrigo. Então, muita gente desconhece o que é a Agência Nacional de Aviação Civil. As atividades que ela realiza, o que ela vem realizando em favor da aviação. E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho quais são as atividades que a ANAC desempenha, elencando também ao nosso tema de hoje, que é o uso de drone. como a ANAC tem visto o drone, como ela age com relação, como ela tem atuado com relação ao uso dessa ferramenta. A ANAC surgiu após a edição da Lei 11.182, de 2005, que atribuiu à Agência as atribuições de regulação e de fiscalização da aviação civil. A agência cumpre esse papel através de regulamentos que seguem padrões internacionais que foram estabelecidos pela Organização de Aviação Civil Internacional, a OASCE. No que se refere à operação de drones, a OASCE tratou de aeronaves não tripuladas na Circular 328 e no DOC 10.019, que é o Manual de Aeronaves Remotamente Pilotadas. A Circular estabelece que as normas e os sistemas de aeronaves não tripuladas devem estar em conformidade com a Convenção de Chicago e o DOC 10.019 fornece orientações sobre a operação de aeronaves não tripuladas e a integração dessas aeronaves ao espaço aéreo. Seguindo os padrões que foram estabelecidos pela OASCE, os países foram definindo os seus regulamentos para a operação desses equipamentos. Então, em 2017, a ANAC elaborou o Regulamento Brasileiro de Aviação Civil, RBAC E-94, que estabelece requisitos para projeto e para operação de aeronaves não tripuladas. Com o objetivo de esclarecer, de orientar a aplicação das normas desse regulamento, a ANAC foi, ao longo do tempo, estabelecendo e publicando algumas instruções suplementares. Por exemplo, uma instrução suplementar que trata de avaliação de risco operacional, que é uma responsabilidade do operador do drone. É importante destacar, Alessandra, que mesmo nas operações em que a ANAC não exige a licença de um piloto remoto, outros órgãos reguladores exigem documentos que devem ser portados pelo operador. O DSEA tem as suas regras e o operador precisa seguir essas regras e ele também deve seguir as normas da ANATEL. Portanto, o que a gente pode verificar é que um dos desafios da regulação de drones no Brasil é uma atuação harmônica entre, principalmente, três órgãos reguladores, ANAC, DSEA e ANATEL. Perfeito, Rodrigo. Então, a gente vê que tem essa conversa entre os órgãos para tornar o uso mais regulado. Até eu vou dar uma lida aqui a respeito das regulações vingentes. Então, hoje, nós temos aí regulações que versam sobre tratativas de operações com drones ou VANT. O VANT é um tipo de aeronave não tripulada, é um pouco diferente do drone. O drone tem uma tecnologia diferenciada com relação ao VANT. Atualmente, temos como legislações a ICA 140, a ICA 112, a MCA 56-1, MCA 56-2, MCA 56-3, MCA 56-4, o RBAC 94-4, o RBAC 45-4, a Instrução Suplementar 94-001-Alpha, a Instrução Suplementar 94-002-Alpha e a Instrução Suplementar 94-003-Alpha, além do Código Brasileiro de Aeronáutica, a Lei 7.565, de 1986. Então, pelo menos, cinco dessas legislações são oriondas da ANAC. Cinco dessas regulações são oriondas da ANAC. Lembrando um pouco daqueles eventos que aconteceram em 2017 e 2019, lá no aeroporto de Congonha, São Paulo. Esse aeroporto tem uma grande movimentação e uma relevância muito importante no cenário da indústria de transporte aéreo nacional. Você considera que as legislações e seus conteúdos são suficientes para barrar o uso de drone indevidamente? De fato, esses dois eventos, esses eventos que aconteceram não só no aeroporto de Congonhas, como também em outros aeroportos, eles causaram um certo transtorno, principalmente devido à interrupção das operações do aeródromo. Mas existem diversas restrições impostas pelos regulamentos tanto da ANAC quanto do DSEA para tentar impedir que situações como essa venham a acontecer. Aeronaves não tripuladas, sobrevoando áreas no entorno de aeródromos sem autorização. É importante ressaltar que quando um piloto remoto, ele realiza a operação sem observar as regras de tráfego aéreo ou as regras de permissão de uso do espaço aéreo, ele comete uma infração administrativa por descumprir um item específico do RBAC E-94 e também por descumprir as normas de tráfego aéreo. No caso dos aeródromos, o RBAC estabelece que a operação de aeronaves não tripuladas em aeródromos ela deve ser autorizada pelo operador aeroportuário, podendo a ANAC inclusive estabelecer restrições específicas para essa operação. E a violação dessas regras pelo piloto remoto de uma aeronave não tripulada além de ocasionar a responsabilização administrativa, pode repercutir também na esfera criminal. Isso porque de acordo com o artigo 35 da lei de contravenções penais, constitui contravenção pilotar a aeronave fora da zona que a lei permite ou fazer descer uma aeronave fora dos lugares que foram destinados a este fim. Portanto, quando o piloto de um drone pratica uma dessas condutas, ele está sujeito a responder por esse delito. Lembrando que o artigo 35 da lei de contravenções é uma norma penal em branco. Então, o conceito de zona fora da zona em que a lei permite, ele deve ser buscado nas normas regulamentares, no caso, a ICA 100-40 do DCEA e o RBAC E-94 da ANAC. Além disso, o artigo 261 do Código Penal, ele comina uma pena de 2 a 5 anos de reclusão para quem expõe a perigo uma aeronave ou pratica qualquer ato que tende a impedir ou dificultar a navegação aérea. É importante destacar também, Alessandra, que de acordo com o artigo 290 do Código Brasileiro de Aeronáutica, a autoridade aeronáutica pode requisitar apoio da força policial para obter a detenção, tanto do piloto quanto da aeronave que esteja colocando em risco as operações do aeródromo. Nesse sentido, é importante que todo cidadão que observar um voo irregular ou um possível voo irregular de uma aeronave não tripulada no entorno de um aeródromo, encaminhe uma denúncia dessa possível irregularidade para que ela seja apurada tanto para a ANAC quanto para o DCEA ou até mesmo para os órgãos de segurança pública. No caso da ANAC, ele pode fazer isso através da internet, do site do Fale com a ANAC, ou através do telefone 163, que funciona todos os dias, das 8 às 20. Olha que importante, pessoal. Então, o que o Rodrigo está falando é bastante relevante. De repente, você está aí na sua casa, começa a identificar a movimentação de um drone, você que mora perto, por exemplo, de um aeroporto, ou perto de uma região onde tem pouso e decolagem, daquelas áreas de aproximação de aeroporto, e, de repente, pode estar lá, identificando um possível drone, fazendo um sobrevoo, não sabe se tem autorização ou não, e aí pode, então, atuar, utilizando aí os canais da ANAC para poder fazer essa denúncia e a gente poder seguir, então, que as autoridades sigam com a apuração desse sobrevoo, entendendo aí se ele estava regulado ou não, que é bastante preocupante. Quando ele não está regulado, ele passa a ser uma interferência ilícita, quer queira, quer não. Exato. Ele passa a colocar em risco as operações daquele aeródromo. Certo. E ainda falando, então, já que você falou do envolvimento das outras autoridades aeronáuticas, no monitoramento da segurança das atividades da aviação, das atividades aeroportuárias, como que você considera o envolvimento dessas atividades na defesa do espaço aéreo? O envolvimento das autoridades no sentido de evitar interferências externas de drones na operação de aeródromos, ele deve ocorrer sob duas perspectivas. Uma delas é o estabelecimento de uma regulamentação robusta, eficiente e que esteja alinhada com o ordenamento jurídico, como é o caso da Lei de Contravenções Penais e do Código Penal. A outra perspectiva é considerar que, não obstante todas essas restrições que são impostas pelos regulamentos e pela legislação, continuam ocorrendo eventos de aeronaves não tripuladas avistadas, sobrevoando áreas próximas de aeródromos, sem autorização, o que tem afetado a operação desses aeródromos e, de uma certa forma, tem até causado prejuízo para algumas companhias aéreas. Essa interferência é mais preocupante no entorno de aeródromos, mas ela também gera perigo em outras áreas em que esteja ocorrendo o voo de aeronaves. Já há registros de colisões de drones com aeronaves. Em 2017, uma aeronave não tripulada colidiu com uma aeronave comercial que pousava na cidade de Quebec. Em 2021, uma aeronave não tripulada estava apoiando uma operação policial e colidiu de frente com a aeronave Cessna, danificou ali a hélice. E, nesse caso, a aeronave não tripulada, que estava apoiando a operação policial, ela entrou na zona de aproximação de uma das pistas do aeroporto de Toronto, no Canadá. E tudo isso revela a necessidade de buscarmos soluções que vão além da regulamentação e da legislação, como, por exemplo, campanhas de conscientização, que, inclusive, é uma solução que já tem sido adotada por outros países. O FAA dos Estados Unidos lançou uma campanha que fornece orientações aos usuários de aeronaves não tripuladas sobre as regras e as regiões em que eles podem voar. E a agência enviou uma mensagem bem clara a eles de que voar não cumprindo as regras ou em áreas que não são permitidas, além de ser uma infração grave, é uma conduta ilegal que pode, inclusive, ocasionar prisão. O FAA lançou um documento, o US Drone Law, em 2019, que, inclusive, exige que os operadores de aeronaves não tripuladas notifiquem o operador do aeródromo quando eles pretendem voar a uma distância a menos de 5 milhas de um aeroporto. A indústria também está preocupada com esse assunto e a IATA, a EICI e a IFALPA se juntaram e publicaram um manual, um guia de orientação para os operadores de aeronaves não tripuladas, também passando a mensagem no mesmo sentido de que, em diversos países, essa conduta é uma conduta ilegal e que os governos desses países têm responsabilizado, inclusive, criminalmente, os pilotos quando eles cometem esses atos e prejudicam as operações dos aeródromos. A IASA, que é a Agência Europeia para a Segurança da Aviação, também recomendou que a operação desses equipamentos guardasse uma distância relativamente adequada de helicópteros, aeroportos e também dos heliportos. Então, Rodrigo, a gente vê que o mundo já correu atrás de fazer atividade de voo de drone, ser mais regulada, ter mais responsabilidade, exigir mais responsabilidade de quem opera, principalmente no entorno do aeroporto. Então, com relação a isso. E isso acaba representando um gerenciamento de risco. Acaba exigindo um gerenciamento de risco por parte do aeroporto, por parte dos órgãos que estão ali fazendo monitoramento, como a torre de controle do espaço aéreo, enfim. Todos os elementos envolvidos acabam fazendo seu gerenciamento de risco. E a ANAC, como que ela tem desenvolvido? Como ela tem feito esse gerenciamento de risco do drone? A ANAC tem atuado através da fiscalização, através da vigilância continuada, apurando denúncias, aplicando sanções administrativas quando cabíveis. E, além disso, a ANAC fomentou a discussão desse assunto no Grupo Brasileiro de Segurança Operacional de Infraestrutura Aeroportuária, o BAIST, que teve a participação de representantes da ANAC, do DSEA, Infraero e concessionárias de aeroportos. Nesse fórum foram discutidas diversas questões técnicas relevantes relacionadas à operação de aeronaves não tripuladas no contexto operacional de aeroportos, como áreas de risco, zonas de interferência, zonas de aproximação, requisitos de licença na Anatel, responsabilidades do operador do drone, principalmente a responsabilidade de avaliação do risco operacional antes da operação e possíveis atos ilícitos que possam vir a ser cometidos por esses operadores no entorno de aeródromos. O resultado desse fórum técnico foi a elaboração de um guia, o guia de boas práticas para o uso de aeronaves remotamente pilotadas no espaço aéreo em torno de aeroportos. Certo. Então, vamos falar agora um pouquinho do lado positivo do uso de drone. Então, até me permita aqui falar um pouquinho do uso do drone pela FRAPOR, pelo Porto Alegre Aeroporto. Então, aqui na câmera a gente vê, por exemplo, o monitoramento que um drone realiza sobre as sinalizações horizontais, onde a gente identifica ali possíveis falhas, algo que vai comprometer a informação aeronáutica passada, então, a tripulação. Então, a gente faz esse monitoramento, identificando se as informações estão correspondentes, as informações disponíveis ali, as informações disponíveis para os tripulantes, os aeronavegantes. Então, a gente vê que a câmera do drone, por ter uma boa definição, nos apoia nesse monitoramento. Então, acaba sendo, sim, uma ferramenta de auxílio, a segurança operacional, o SGSO. Aqui, a gente vê, por exemplo, o drone fazendo uma ação de afugentamento de bando de aves. Então, é lógico que quando um drone vai atuar dentro do aeroporto, o aeroporto não tem movimentação. Então, nenhum pouso, nenhuma decolagem é realizada nesse momento, o que favorece muito o uso da ferramenta, porque assim a gente consegue, então, fazer o afugentamento desse bando de aves, impedindo que eles permaneçam próximo à pista de pouso e decolagem. Por exemplo, uma área que vai haver ali uma passagem de aeronaves. Então, só para mostrar um pouquinho o uso positivo da ferramenta, do drone como uma ferramenta de auxílio para a segurança operacional, aqui tem um exercício que a gente cobriu, de um exercício da SCI, a sessão contra incêndio, onde havia um resgate a ser feito de pessoas que caíram sobre uma área de mata. Então, com esse drone, nós temos hoje dois equipamentos, um deles é munido, ele tem a tecnologia de fazer a captação de imagens por calor. Então, nesse, a gente conseguiu ver exatamente onde essas vítimas estavam posicionadas numa área de mata, que provavelmente, se fosse uma, dependendo de quem fosse fazer o resgate, ia ter dificuldade de encontrar. Mas com o sobrevoo de drone, teve essa possibilidade justamente pela distinção ali de calor. E aqui a gente vê uma outra atividade, que o nosso drone também, não só para a segurança operacional, mas também para outras áreas. Aqui é um monitoramento de telhado, uma atividade corriqueira, por exemplo, da manutenção, mas que a gente vê um bom uso quando a gente pensa com relação a ter que achar uma empresa no mercado. Essa empresa tem que ser treinada para atuar em aeroportos, então, ela tem que entrar dentro da regulamentação existente para permitir as atividades no aeroporto. Então, a gente, com essa utilização da ferramenta, a gente tem a possibilidade de realmente fazer com que vários recursos sejam economizados e o tempo, ele seja mais efetivo. Então, o resultado é mais efetivo porque a gente não perde tempo com treinamento de pessoas ou achando uma empresa para fazer isso e a gente mesmo faz durante um período ali de baixa movimentação, ou, aliás, sem movimentação de aeronaves. E isso também garante, porque às vezes a gente trabalha com pessoas que podem se envolver em acidentes. Então, fazendo um monitoramento dessa forma, a gente sabe que não vai ter acidente com ninguém e a gente obtém o resultado esperado. No caso, ali foi um monitoramento de telhado. Aqui, então, a gente está realizando um monitoramento. Então, os pontos luminosos seriam de fauna. Então, aqui a gente vê que é uma área limpa, não tem fauna presente. Essas imagens, por exemplo, foram utilizadas durante a época da expansão da pista de pouso e decolagem. Essa expansão foi homologada, ela passou a ser... Ela passou a compor as informações aeronáuticas a partir de 19 de maio, quando a gente mudou, então, a extensão da pista. Essas imagens foram realizadas durante o período de expansão da pista de pouso e decolagem. A pista de pouso e decolagem oficial passou a ser de 3.200 metros a partir de 19 de maio. Aqui, como foi feito o andamento, a gente fazia essas imagens com frequência para identificar a evolução da obra. E aqui era, então, uma obra dedicada para a expansão da pista de pouso e decolagem. Então, a gente vê toda a movimentação dos veículos, dos equipamentos, a área que foi ganhando espaço, que foi sendo configurada para realmente servir como uma área de escape, que é do final da pista, que a gente chama de reza. Com essas imagens, nós vemos a qualidade da tinta, se a sinalização está bastante... Visualmente, ela tem a qualidade que precisa, se a linha está reta, está torta, enfim. Todas as modificações, modificações, ou identificar que as modificações foram feitas com a qualidade necessária, nós fazemos, então, através desse monitoramento por drone também, que dá essa qualidade de imagem muito superior. Nessa imagem, nós utilizamos o drone para ajudar em uma atividade da sessão contra incêndio. Eles estavam fazendo exercício simulado e, nessa simulação, eles estariam fazendo resgate de pessoas que acabaram colidindo com a sua aeronave, que acabaram sendo vítimas de um acidente aéreo e foram parar em uma área de mata. Então, passando o drone sobre essa área de mata, é possível identificar onde esses corpos estariam. Então, só é possível graças a essa capacidade da câmera térmica que o drone possui. e isso nos dá muito mais precisão da localização dessas pessoas, por exemplo, num caso de uma possível busca e salvamento. Perceba que as irradiações, elas vão do vermelho para o amarelo bem brilhante. Então, isso já é um indicativo das pessoas, mesmo que elas estejam, às vezes, em situação não tão favorável, mas nós conseguimos identificar que existem pessoas naquele lugar com a mata fechada mesmo. Em outro take, nós utilizamos o drone em apoio a uma atividade de manutenção, onde foi realizado o monitoramento do telhado, das edificações presentes no aeroporto. Então, durante este uso do drone, nós percebemos que há uma vantagem, principalmente econômica, com relação econômica tanto de tempo quanto de investimento, porque nós realizamos essa atividade durante uma janela operacional, quando não há movimentação de aeronaves, e com isso, a gente deixa de buscar no mercado empresas que possam fazer essa atividade e passar por toda a regulação, de ter que buscar empresas especializadas no mercado e depois treinar esses trabalhadores que vão realizar o serviço, garantir que eles vão ter todos aqueles cursos técnicos, das NRs e tal. Então, nós já ganhamos um tempo com relação à presença dessas pessoas, só para fazer um diagnóstico de telhado, por exemplo, esse aí é só um exemplo, do uso de drone também empregado para as outras atividades. Então, a gente ganha o tempo, ganha o dinheiro e ainda preserva a vida da pessoa que, de repente, pode também se envolver em algum acidente, incidente, em função da atividade em si. Nessa, nós fazemos, então, o monitoramento do sistema de iluminação, tanto de pista, dos papis. Os papis são essas luzes vermelhas que vão indicando a altura que a aeronave está com relação ao solo. Então, a gente vai podendo fazer esse monitoramento da eficiência da iluminação também, principalmente em períodos onde a visibilidade pode ser reduzida. E aqui foi um voo realizado logo depois da conclusão das obras de expansão de pista do aeroporto Salgado Filho. Então, Rodrigo, depois de falar um pouco da nossa experiência positiva com relação ao uso da ferramenta, como a ANAC tem estimulado a utilização de drones em outros aeroportos? Todas essas iniciativas de aplicação dos drones para o monitoramento do operador do aeródromo são vistas com bons olhos, desde que, como você falou, sejam coordenadas com os órgãos de tráfego aéreo garantindo a segurança das operações. A gente entende que há um ganho para o operador do aeródromo, tendo em vista que ele passa a contar com mais uma ferramenta para o monitoramento do sítio aeroportuário, se é cooperacional, gerenciamento do risco da fauna, condição de infraestrutura, o que pode, inclusive, ocasionar um incremento da segurança operacional, já que o monitoramento dele tende a ser mais eficiente com o uso dos drones. Considerando tudo isso, já existe ou já está em andamento um projeto interno para o estabelecimento de um referencial teórico no âmbito da Superintendência de Infraestrutura da ANAC a respeito dessa interação entre drones e aeroportos, de forma que a gente possa fomentar discussões técnicas em painéis com especialistas da indústria, empresas de tecnologia e operadores de aeródromos sobre a utilização desses equipamentos para o monitoramento do sítio aeroportuário. O drone como uma ferramenta de apoio ao SGSO e também para a administração aeroportuária, fomentando a utilização de novas tecnologias, boas práticas e com o objetivo de promover uma integração segura entre as aeronaves não tripuladas e as operações aeroportuárias. Legal, Rodrigo. Então, existe essa movimentação para que haja maior ampliação desse uso. E já identificaram que esse uso pode ser bastante positivo, principalmente aos usuários, a quem emprega. E a aviação, no modo geral, também pode se beneficiar muito com relação ao emprego dessa ferramenta. Sobre projeções da ANAC para o futuro com relação à regulamentação. Conforme foi falado, o assunto operação de drone já está regulamentado desde 2017. O RBAC E94 já passou inclusive por uma emenda, então ele já veio evoluindo ao longo do tempo e a perspectiva é de que ele continue sendo aperfeiçoado de forma que consiga continuar garantindo o desenvolvimento do mercado de drones e ao mesmo tempo garantindo a segurança das operações. Vale ressaltar que para aprimorar a sua regulamentação, a agência utiliza as ferramentas da regulação. São os dados de fiscalização, análise de impacto regulatório, consultas públicas, intercâmbio de informações e de experiências com outras autoridades de aviação civil, autoridades de aviação civil de outros países, criação ou estabelecimento de grupos de trabalho com outros órgãos reguladores e com a indústria. E a ANAC também procura sempre manter uma participação ativa nos fóruns de discussão e nas reuniões da Organização de Aviação Civil Internacional sobre a operação de aeronaves não tripuladas. Perfeito, Rodrigo. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Acredito que agora a gente já desmistificou bastante o uso da ferramenta, o uso de drone como uma ferramenta, mais aliada do que vilã da aviação. E, com certeza, acho que isso vai ajudar muitos outros, outros empreendimentos ou outros aeroportos a poder realmente implantar a ferramenta e aí trazer outras contribuições com o uso dela no seu dia a dia. Rodrigo, em nome da Frapor Porto Alegre, eu agradeço a sua presença aqui no nosso podcast de hoje. agradeço também a ANAC por ter cedido o Rodrigo para realizar essa entrevista junto conosco. E a gente espera aí se vê em outras oportunidades, em outros eventos também. Muito obrigada. Eu agradeço. Fico à disposição para outros esclarecimentos também. Obrigado. Então, chamamos agora para compor aí a entrevista o Denis Fedrizi. O Denis, que é graduado em Ciências Biológicas pela Unicinos, possui pós-graduação em andamento em planejamento de voo e mapeamento com drones, já atuou no gerenciamento do risco da fauna e hoje atua como analista de segurança operacional na Frapor Brasil, no aeroporto de Porto Alegre, sendo um dos responsáveis pelas operações de drone do Porto Alegre Airport. Denis, seja muito bem-vindo ao nosso podcast de hoje. Alessandra, obrigado pelo convite. É um prazer estar representando a Frapor como piloto de drone nesse evento tão importante para a empresa. E imagino que você deva ter um monte de histórias para contar. Afinal de contas, você está desde a implantação, em 2018, acompanhou todo o processo de evolução da aquisição de novos equipamentos, nos apoiou, inclusive, tecnicamente, na definição de determinados equipamentos ou não. Apoiou a Frapor, Porto Alegre, a respeito das compras. Inclusive, a gente também pôde, agora, também apoiar Fortaleza Airport, que também passou a utilizar o drone na sua operação, no gerenciamento da segurança operacional e também no gerenciamento do risco da fauna. Então, imagino que você tem muito a nos contar hoje. Tem, tem bastante coisa, são bastante tempo já fazendo operação. Como tu falou, na capacitação dos nossos colegas em diversas operações, tanto aqui como em Fortaleza. É isso aí. E para ajudar o nosso público a entender melhor, porque a gente sabe que não é qualquer pessoa que dá para ser piloto de drone, né? Existem requisitos regulatórios para ser um piloto de drone? Então, no Brasil, o principal requisito que a gente tem é a maioridade. Então, para a gente operar, regulamentar do drone, a gente tem que ter mais de 18 anos. Além disso, todo equipamento tem que ter registro na Anatel, cadastro no CISANTE, que é o sistema da ANAC, e todos os voos têm que ser solicitados no sistema SARPAS, que é um sistema, então, do DCEA, né? Do destacamento do controle do espaço aéreo, que a gente informa para ele o local, data, horário de voo, e, dependendo da localização, a localidade, ele nos dá ou não a autorização. Mas o principal requisito no Brasil é a maioridade. A gente, legalmente, não precisa ter nenhum curso, nada assim, mas, obviamente, é sempre bom a gente fazer uma capacitação. É, e falar em capacitação, né? Você é um dos pioneiros, né? Dos pilotos da Frapor. E aí, recentemente, você também pôde administrar cursos, né? De treinamento, né? De pôde administrar treinamentos para pilotos de drone. Sim. Fala para mim, como é que foi essa experiência para você? A gente está capacitado nos últimos meses, né? No último semestre, a gente fez a capacitação de quatro colaboradores da Segurança Operacional, do Gerenciamento do Rio de Janeiro da Fauna. Então, a gente ampliou a nossa equipe. A gente tinha antes um piloto, agora a gente tem quatro pilotos, que estão aptos a realizar todas as atividades de segurança operacional e risco da fauna no aeroporto. Então, o nosso curso, ele foi dividido em dois módulos. Módulo teórico, que a gente apresenta toda a especificação do equipamento, legislação, a operação em si do drone, mais na parte teórica. Depois, a gente teve mais oito horas de voos práticos, fora do aeroporto. E depois, a gente vai para dentro do aeroporto para fazer a nossa prática do dia a dia, contato com a torre e operação do equipamento. Pois é, né? E aí a gente vê como a atividade, ela não é tão simples, né, Denis? Precisa ter essa dedicação, entender bastante do drone, saber quais são os mecanismos para fazer o voo, como que faz para pegar as imagens, coordenar também a fraseologia com a torre. A fraseologia, para quem não conhece, é a forma como nós nos comunicamos através de uma comunicação padronizada. Então, tudo que a gente for fazer dentro do aeroporto, ele obedece às regras de fraseologia. Então, imagina a complexidade de ter que operar o drone e, ao mesmo tempo, coordenar o voo com a torre. Como é que é isso? É, essa é uma particularidade que a gente tem dentro do aeroporto, que é, além de saber a prática de voo, a gente tem que ter o conhecimento também da fraseologia com a torre. Então, a gente passa também por um curso que a gente usa para condução de veículos na área de manobras, a área de manobras é a área de movimento de aeronaves no aeroporto. Então, a gente aproveita esse curso, usa os mesmos termos técnicos para fazer a operação de drone. Então, a gente se identifica com o código que o Sistema Sarpas nos dá do equipamento. A gente informa qual é o nosso local de voo, qual o objetivo do voo, o tempo estimado. Então, a torre consegue fazer esse gerenciamento e nos autoriza ou não o voo dentro dessa janela que a gente tem. Mas é uma particularidade que a gente tem. Além de saber a operação, a gente também tem que ter essa parte mais técnica de contato direto com a torre. Sim, sim. E eu acho até interessante você falar da parte técnica, porque realmente é ela que vai determinar a atividade. Então, a qualidade da atividade vai depender da técnica que é aplicada. Com relação às ameaças, por exemplo, que tipo de ameaça você identificou quando foi fazer a atividade de drone? A primeira barreira que a gente tem é a operação não concomitante com aeronaves. Então, esse é o principal ponto que a gente tem que avaliar. E acho que todo piloto de drone gostaria de voar dentro de um aeroporto. Então, é um privilégio a gente operar lá dentro, sabendo dos requisitos que a gente tem que cumprir. Mas a principal barreira que a gente tem é esse impedimento de voar junto com aeronaves. Mas, como a Alessandra comentou antes, a gente tem uma bagagem já acumulada desde 2019, com quase 40 horas de voo e mais de 300 voos realizados. Então, hoje a gente tem uma segurança. Tanto a gente passa para a torre de controle do aeroporto, como a torre tem uma confiança na gente. Desse histórico que a gente tem de nenhum incidente, nenhum acidente. Então, a gente tem essa confiança conquistada. É isso aí. Eu acho que essa confiança também faz toda a diferença, né, Denis? Até porque existe uma regulação que ampara que não pode haver voos de drone em áreas próximas ao aeroporto. Então, até em função disso, muitas vezes as pessoas vêm e pedem para o aeroporto que queria fazer um sobrevoo de drone. Então, às vezes a gente é obrigado a ter que negar, mas justamente pelo nível de comprometimento que a nossa área tem com relação a garantir os níveis aceitáveis de segurança. Então, ao mesmo tempo, realizar um voo tecnicamente satisfatório, mas também preservar a segurança operacional do aeródromo. E, recentemente, até a gente realizou uma parceria com uma empresa, um estúdio de cinema para a operação no Laçador, que é um monumento histórico para o Rio Grande do Sul. Como era uma área muito próxima do aeroporto, a gente prestou esse apoio na operação do drone. Então, em dezembro, acho que sai esse documentário nas redes sociais. Muito legal. Então, a gente vê que ele vai além só da atividade que a gente faz. Sim, com certeza. Tanto o gerenciamento de segurança operacional e o gerenciamento do risco da fauna, mas também que a gente presta esse serviço para o público, para o grande público também. Denis, existe alguma capacitação acadêmica para o exercício regular da atividade de drone? Não obrigatória. Nada é obrigatório para você exercer a prática do drone, a não ser ter a maioridade e ter todos os registros perante os órgãos regulamentadores. Mas existem alguns cursos, sim, fora, tanto para pilotagem, e eu estou realizando até um agora com o CLU em dezembro, que é uma parte mais teórica mesmo, ela não aborda tanto a parte prática, que é sobre o planejamento de voo, que a gente tem diversas variáveis no voo. Então, a gente tem que pensar na distância que a gente vai voar, condições de vento, condições de clima, tudo isso impacta no voo. Então, eu estou realizando essa posse que nos dá uma bagagem, um conhecimento para fazer algumas aplicações dentro do aeroporto, inclusive também para mapeamentos, para auxiliar em outras áreas da Afraporte, áreas de manutenção, infraestrutura. Então, a gente consegue ter uma bagagem bem boa para prestar auxílio às outras áreas também. Mas hoje, então, não tem nada regulatório que está apto a fazer a prática do voo. Mas tem, sim, alguns cursos de pós-graduação complementares que a gente pode fazer. Então, assim, de qualquer forma, não dá para qualquer pessoa que gosta de drone, sou bom piloto, quero pilotar dentro de um aeroporto. Não, com certeza não. A gente tem diversas etapas até a gente chegar nesse nível de maturidade que a gente tem na operação do drone no aeroporto. Então, não, não é qualquer pessoa que, qualquer entusiasta, assim, que pode pegar o drone e sair pilotando. Até porque os drones têm alguns bloqueios, né? Já justamente para afastar esse perigo dos aeroportos. Mas a gente hoje consegue manter a operação bem segura dentro do aeroporto. Perfeito, Denis. Denis, queria agradecer essa entrevista, agradecer sua presença aqui para falar sobre o drone, né? Falar de quem opera essa atividade no aeroporto. Como é importante ter essa visão de quem estava desde o comecinho e foi vendo a evolução da aplicação dessa ferramenta no aeroporto. Então, imagino que seja bastante satisfatório para você também, como profissional, ter descoberto esse mundo de drone e ter realizado essas atividades a favor da segurança operacional e também da Frapor como um todo, né? Sim, é gratificante estar podendo falar, passando a minha visão também. E esse mundo da tecnologia nunca está estática, né? Todo ano surgem novos equipamentos e a Frapor sempre preza pela inovação. Então, possivelmente, em outros anos, a gente vai estar com mais equipamentos e mais tecnologia também embarcada nos nossos serviços. Legal, Denis. Muito legal mesmo. Parabéns aí pelo trabalho. Muito obrigado. Então, com isso, nós encerramos nosso podcast de hoje. O podcast foi sobre o uso de drone, o uso de drone como ferramenta no apoio das atividades de segurança operacional e gerenciamento do risco da fauna. Esperamos vê-los em breve, num outro evento, num evento futuro que nós formos realizar. Caso queiram fazer algum questionamento para alguns convidados, nós deixamos aí o e-mail da Frapor, o safetypoa, arroba frapor, traço brasil.com, à disposição. E os senhores podem mandar lá tanto questões para os convidados, que eles vão responder, assim que eles puderem, e também para a organização. Se quiserem saber mais sobre a organização, pode mandar também um e-mail neste mesmo endereço. Nós agradecemos, obrigado aí pela sua atenção. Lembre-se que o safety faz bem e até um próximo evento. Obrigada. Chamamos agora o senhor Carlos Chimidi, ele que é diretor de Safety Emergency da Frapor Brasil. Ele é graduado em ciências aeronáuticas e administração de empresas, iniciou sua formação profissional de piloto da Força Aérea Brasileira, onde se formou, ingressou na aviação civil, seguindo carreira como piloto comercial, e desde 2013, dedica-se à gestão da segurança operacional em aeroportos. Atualmente, responde pela gestão de safety, segurança operacional e resposta à emergência, na Frapor Brasil, aeroportos de Porto Alegre e Fortaleza. Seja muito bem-vindo, senhor Carlos Chimidi, nosso diretor. Muito obrigado. Agradeço a oportunidade de participar deste evento. Ele tem uma relevância muito grande, tanto para a Frapor como para toda a comunidade aeronáutica. E falando dessa relevância, desse evento, eu sei, Chimidi, que você está desde o início da concepção do uso dessa ferramenta. E aí, eu acho que seria bastante oportuno, entendo bastante oportuno, falar um pouquinho de como surgiu essa ideia de implementar o uso de drone como ferramenta auxiliar nas atividades de segurança operacional e de risco da fauna. Bom, nós temos nossos limites. A visão é um limite, a perna é outro limite, os braços são nossos limites. A gente precisa extrapolar os nossos limites. O aeroporto é um local grande, é um local extenso. Para cobrir um local grande e extenso, nós precisamos aumentar a nossa capacidade de ver e precisamos aumentar a nossa capacidade de se deslocar. Basicamente, o drone nos possibilita isso, ver mais longe e ir mais longe. Basicamente, esse foi o conceito, o racional para utilizar o drone. Certo, Fimidi. Então, essa ideia de extrapolar os limites, de enxergar além daquilo que se fala, de buscar o resultado onde ainda ninguém vê, acho que esse é um diferencial para o uso desse drone. E quais foram os maiores desafios para que ocorresse essa implantação? Bom, foi bom você usar esse termo desafio, porque eu prefiro ele do que dificuldade. Nós, na Fraport, nós não temos dificuldades, nós temos desafios. E o drone, a utilização do drone foi um desafio. Por que desafio? Primeiro, porque nós estávamos fazendo uma coisa que até então não era praticado no âmbito aeroportuário. Nós tínhamos pequenos nichos em outros aeroportos, mas estabelecer como uma prática. Nós começamos em 2018. Quando eu digo nicho, é o seguinte, muitos aeroportos, muitas empresas, contratam de maneira temporária a utilização de um drone para um projeto específico. O nosso objetivo, desde o início, foi agregar este valor já às nossas atividades. Então, desde o início, a nossa intenção foi ir aonde os nossos braços e pernas não conseguiam, aonde a visão não conseguia. O que eu quero dizer com isso? Num ambiente grande, como é o contexto aeroportuário, a gente precisava ver mais do que a gente estava vendo e alcançando distâncias maiores do que aquelas que a gente estava alcançando. O desafio primeiro a ser vencido foi o desafio do equipamento. Que dispositivo nós iríamos usar? Já iríamos comprar alguma coisa mais sofisticada ou iríamos para uma coisa básica? A opção foi a segunda. Compramos uma coisa básica, quase um drone voltado para um entretenimento, mas já com o foco de a gente desenvolver as pessoas. O segundo desafio foi chamar a parceria do controle de tráfego aéreo, o órgão responsável por tudo aquilo que se movimenta no ar, para conversar conosco, falar assim, o que nós precisamos fazer? O que vocês precisam que a gente faça para que vocês se sintam seguros de nos autorizar? E aí caminhos foram mostrados, reuniões foram programadas, visitas a Curitiba, foram planejadas e realizadas de tal maneira que a gente deixasse bem claro para todos eles qual era a nossa expectativa e como eles poderiam nos ajudar nessa parceria. Porque se nós não buscássemos as pessoas e buscássemos as orientações corretas, nós corríamos o risco de ter uma solução de continuidade em algum momento e esse projeto ele seria totalmente inviável. E esse termo projeto é bem aplicável, porque nós realmente tratamos ele como um projeto, ou seja, nós buscamos primeiro o equipamento, buscamos a regulação, estabelecemos um programa de treinamento para depois culminar com a formalização no acordo operacional que a Fraport tem com a torre de controle, a formalização da utilização desse dispositivo. Certo, então essa interação ela é extremamente importante, e mesmo que ela tenha se iniciado como um desafio, a gente vê que a Fraport foi ganhando a confiança e mostrando a competência para assumir esse projeto. Falando de hoje, Ximidi, quais são as aplicações do uso de drone no contexto aeroportuário hoje, na prática, como ele vem sendo utilizado? Bom, na prática, isso nos remete àquele conceito inicial que eu disse de a gente atingir distâncias que a gente não atingia e atingir visão que a gente não atingia. O que acontece? Nós temos uma área muito grande, pátios de aeronaves, nós temos uma pista hoje de 3.200 metros, por sinal, uma das maiores pistas que a gente tem hoje no Brasil. Isso tudo exige que a gente faça vistorias, que a gente acompanhe todas as intervenções, obras. Nós temos áreas gramadas, nós temos bacias de detenção que represam as águas pluviais e depois, de maneira sistemática, escoa para o sistema de drenagem do município. Todas essas áreas precisam ser observadas. Como é que nós fazíamos isso antes do drone? Nós pegávamos viaturas, tirávamos fotos, nós muitas vezes estimávamos o que estava acontecendo. Então, de uma maneira prática, o que o drone tem propiciado para a gente hoje? A gente faz vistorias de sinalização das pistas e dos pátios, a gente faz acompanhamento da fauna. Nós temos uma fauna muito diversificada em Porto Alegre, tanto fauna terrestre como aviária. A nossa diversidade é muito grande. Nós temos espécies nativas, temos espécies domésticas. Todos esses animais, eles precisam ser monitorados. E, por incrível que pareça, a regulação exige que a gente faça a contagem estimada dessa população, porque, em função do número de certo tipo de espécie de pássaro que a gente tem, a gente vai ter uma ação de mitigação desse perigo. Se a espécie é mais abundante, a gente precisa empenhar mais recursos. Se ela é menos abundante, a gente pode deixar para cuidar desse perigo numa oportunidade depois. Então, isso tudo, o drone tem propiciado para a gente essa facilidade de fazer o senso da fauna, de monitorar a própria movimentação da fauna, o comportamento dela. Nós monitoramos também as áreas gramadas no entorno do aeroporto, saber se essa área gramada, se ela é algum atrativo ou se não é, em função desses registros que nós temos. nós temos também registros de obras realizadas no aeroporto, algumas obras em termos de acabamento, principalmente dos telhados, onde algumas expressões exigem pontos de amarração, elevam muito o custo dessas expressões de telhado. Hoje, o drone em Fortaleza e em Porto Alegre, já fazemos isso na Fraporte. Então, a Fraporte, com os dois aeroportos que nós operamos, a gente tem utilizado isso. Em Porto Alegre, a gente faz vistorias também de áreas comerciais e nós também prestamos serviço de drone quando há alguma demanda externa. Recentemente, nós auxiliamos na retirada de uma referência nossa de uma referência próxima do aeroporto. A estátua do laçador precisou ser removida. Nós utilizamos o drone para fazer esse acompanhamento. Também, na colocação dela, nós utilizamos o drone, prestamos um serviço que deveria ter sido executado por uma empresa particular, mas ela impossibilitada porque esse voo estaria dentro de uma zona de aproximação. Então, nós fizemos essa parceria e já fizemos com outras empresas também. Elas precisam às vezes fazer voos de drone bem no limite do nosso aeroporto. Não é possível e nós, quando temos condição, a gente usa auxilias também. Então, de uma maneira geral, essas são as atividades que a gente faz hoje. Essas atividades, obviamente, elas trazem uma economia de recursos, tanto humanos quanto materiais. e a nossa expectativa é cada vez mais a gente substituir algumas atividades que nós fazemos com viaturas ou mesmo com pessoas, substituir por essa filmagem de drone. A grande vantagem é o registro das imagens. A qualquer momento nós podemos consultar, nós podemos fazer comparações de cenários, como era há uma semana, como está hoje. Os dispositivos que nós temos permitem essa captação, inclusive noturna. Então, isso nos deixa bastante confortáveis. sim, a gente vê que ele teve uma ampliação do escopo de atuação realmente, inicialmente para fazer essas ações de gestão, auxiliares na gestão de segurança operacional e do risco da fauna, mas à medida que o aperfeiçoamento da ferramenta e também do operador que utiliza essa ferramenta, foi possível fazer, estender esse uso, inclusive para as outras áreas, como você bem descreveu, as ações que foram realizadas, inclusive para o documentário que vai sair a respeito do laçador, que a nossa equipe acabou apoiando nas atividades, nas filmagens desse ícone da cultura gaúcha. Então, é bem interessante mostrar que o aeroporto é favorável às atividades de drone, mas ele precisa estar atrelado dentro dos limites da regulação e por isso não dá para poder permitir isso para qualquer empresa, não é qualquer operador de drone que vai conseguir de repente ter o aval do aeroporto para fazer ali as suas filmagens dentro das áreas do aeroporto ou das zonas de aproximação, como você bem descreveu, inclusive era até bom falar um pouco sobre as zonas de aproximação para as pessoas entenderem o que seria o que seria essa área. Olha só, tem uma palavra que é chave, essa palavra é confiança. A confiança não é imposta, ela é conquistada. Então, a Fraporto conquistou essa confiança com o principal órgão regulador que é o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, o DCEA. Por que eu digo isso? Porque sem o aval do DCEA, sem o controle da nossa torre de controle do aeroporto, nós não poderíamos sequer iniciar esse projeto. Então, nós conquistamos essa confiança, essa confiança foi conquistada mostrando os dispositivos de segurança que o drone tem, essa confiança foi conquistada trazendo os controladores da torre para entenderem a necessidade desse nosso serviço, o quanto isso seria também no futuro benéfico para eles, e hoje nós temos conhecimento de que várias bases aéreas pelo Brasil já utilizam o drone. Então, obviamente, quando um aeroporto faz uma operação com drone com sucesso como nós fazemos aqui, isso é multiplicado entre os outros controladores, isso é apresentado em fóruns específicos e reforça que realmente há segurança e essa segurança tem que ser conquistada. Conquistada essa segurança, nós partimos, sim, para uma operação mais robusta, que é o que acontece hoje. Essa confiança, ela não foi conquistada rapidamente, ela exigiu muito trabalho, porque os dispositivos de segurança de um drone, eles dependem daquilo que eu chamo de FH, que é a função humana, ou o dispositivo de segurança do drone, ele não é seguro por si só, ele é seguro porque tem a interferência da pessoa. Então, nós conquistamos essa confiança com o DTC de Porto Alegre, mostrando como a gente faz o treinamento dos nossos pilotos, o quanto nós prezamos por esse treinamento, por essa segurança, nós mostramos para ele um programa de treinamento, nós fizemos vários treinamentos fora do aeroporto para que os nossos pilotos tivessem confiança na operação do dispositivo, para que quando chegasse dentro do aeroporto, a gente tivesse a completa certeza de que tanto os recursos materiais quanto os recursos humanos estavam todos disponíveis na sua plenitude. Hoje, a Fraporto se sente bastante confortável para fazer essa operação e a nossa expectativa é de que cada vez mais essa operação se torne mais comum até o ponto de realmente compartilhar o mesmo espaço com as aeronaves pousando e decolando. Hoje, isso não acontece ainda quando nós temos uma aeronave pousando ou decolando. O nosso dispositivo, o nosso drone está numa posição de repouso, esperando ainda no solo para decolar, mas em breve nós temos a plena convicção de que os dois vão compartilhar o espaço aéreo. Drones, porque são duas aeronaves, a diferença é que uma tem uma função humana pilotando ela e a outra tem a mesma função humana, só que pilotando ela remotamente. No momento em que essas barreiras forem quebradas, isso vai acontecer no mesmo momento. Sim, isso é bem uma visão de futuro, não é, Chimidi? É bem provável, até com esse avanço dos novos veículos de transporte aéreo, então é bem possível realmente que, os evitólogos aí da vida, então isso é bem possível que vá se tornando cada vez mais uma realidade. Agora falando um pouco dos benefícios, quais são os benefícios identificados pelo emprego da ferramenta drone? Você descreveu uma série de ações que vão favorecendo muito a utilização da ferramenta, mas e os benefícios? Tanto do ponto de vista da gestão, do ponto de vista estratégico, como que você definiria esses benefícios? Eu acho que a gente pode rotular dois grandes benefícios. O primeiro é a rapidez e o segundo é a qualidade. Por que que eu digo isso? Porque, por exemplo, vamos supor que uma área específica do nosso aeroporto, que aqui eu posso dar um exemplo como a área de manutenção, responsável pela sinalização nas pistas e nos pátios. A sinalização, aquelas pinturas que nós temos no chão. Poxa, nós podemos executar um voo de dez minutos, oito minutos, cobrindo todo o pátio com uma qualidade, com uma definição fantástica e remeter isso para o gestor em poucos minutos. Ou seja, nós fazemos isso, fazemos essa tomada no pátio e isso pode ser remetido com agilidade para a gestão e ele pode, numa reunião estratégica, mostrar um vídeo desse e definir estrategicamente quais são os pontos que precisam ser atacados de melhoria na sinalização existente. Não há necessidade dele fazer fotos, subir em veículos, ir para topo de prédio para tirar foto. Então, eu vejo que hoje os dois grandes benefícios são a qualidade e a rapidez com que essa informação chega. Perfeito, Shmid. Shmid, acho que isso conclui com bastante veemência o favorecimento do uso da ferramenta mais como uma aliada do que como uma vilã necessariamente, como muitas pessoas ainda estão bastante influenciadas pelos eventos negativos que os drones provocaram, não só aqui no Brasil, mas também ao redor do mundo, dessas histórias de envolvimento do drone no tráfego aéreo, mas aí a gente já vê um posicionamento mais focado, mais voltado para o atendimento das regulações e uma aplicação muito mais retornável com rapidez e agilidade que dá segurança também para que novos investimentos sejam realizados ou novas estratégias sejam estabelecidas depois deste uso, do uso da ferramenta do drone. Shmid, então, em nome da Frapor, gostaria muito de agradecer a sua presença nessa entrevista, tenho certeza que vários pontos ficaram bastante explicados, as pessoas tiveram acesso a maior informação de diversos pontos de vista a partir dos nossos entrevistados e o seu com certeza favoreceu também para que outros gestores possam realizar esse investimento com mais segurança. Eu agradeço, eu gostaria só de fazer, deixar um recado, para as nossas futuras audiências. Assim, a operação de drone é um caminho sem volta. Vários setores vão utilizar o drone em inspeções, na segurança pública, para a segurança das pessoas. O que a gente só precisa realmente ter em mente é o seguinte, nós precisamos fazer isso com segurança e, acima de tudo, respeitando as regras que já são muitas hoje existentes. Eu sou um incentivador disso e deixo aqui a disponibilidade da Afrapó sempre que precisar nos consulte que nós vamos ter o máximo prazer de dar informação e dar o caminho, o caminho seguro para que vocês tenham confiança na operação do dispositivo. Muito obrigado. Obrigada, Schmidt. Tchau, gente.